Porra família o bagulho Logo Deu falha na gravação Perdi um pedaço de vídeo monstro aqui família Mas tá se retirando do peão certo Não sei se gravou aí eu falando O começo do peão Do vídeo certo E o bagulho vai balancer não família Não está se retirando do peão O bagulho é louco família Rapaziada eu tô com dor de cabeça mano Fala pra você mano Eu achei que minha moto perrava família Mas é aí Tem umas motos ali que mano Puta que pariu rapaziada Me deixou com dor de cabeça do cacete rapaziada Isso é louco Salve pra todas as comunidades É isso aí família Acompanha o rolê moço Lembrando família Você que não é inscrito já se inscreve no canal Boa Isso aí é louco família É louco família O bagulho é berra demais mano Desce até aí No neutro É isso aí família Já retomo o peão monstro Deixa o outro mano abastecer aqui Tamo junto É isso aí família Retomo aqui o vídeo moço Tamo junto família Cê é louco família Tamo junto rapaziada Família O barato é o seguinte Vou Tô reforçando aí Certo Nos vídeos Aí você que quer que mande um salve pra você Certo louco Aí Já passa lá no meu Insta Certo Link tá na descrição do vídeo Deixa lá no direct Nome Cidade e região família Rapaziada Tô meio com a dor de cabeça aqui Louco Rapaz O efeito ali é muito barulho Certo Mas deixa lá no direct Nome cidade e região Deixa nome de parente aí Que cê quer que manda também Conhecido amigo Deixa lá que nós vai tá Fazendo uma lista E tá mandando um salve pra geral Certo É nóis família Agradecer todos de coração aí Escrito do canal Tamo junto Acompanho o grave Esse pedido não dá não Parece Pode se perder na casa Na quebrada dos outros Cê é louco Já vou no GPS aí E pô E o bagulho chama atenção Família Rouba a cena O bagulho berra demais Mano Que pariu É muita guela Louco Isso é louco Tem que ser mandando Macha em cima de Macha Aqui é Guarulho Isso é uma milha Barril dos Pimentas Certo Um Um Daê, doidão Rapaz, tô com a dor de cabeça, família Você é louco Monstro, rapaziada Rapaz, tô com a dor de cabeça Segura, mano, super alto De oito polegadas na quebrada dos outros Você é louco? De oitão, moleque Causou, família Mano, tô com a dor de cabeça, família Mano, tirei de giro demais É moto tirando de giro no meu ouvido, família Aí, o bagulho é caos total, Monstro Você é louco, família O bagulho é, mano, aí Merece muito like, muito, muito, muito No papo, no papo Família, loucura, rapaziada Loucura, loucura, loucura Que loucura, 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 loucura Aí, isso aí, ó Tô me desligando aqui do bairro dos Pimentas Não vai pegar a rodovia aqui Aí, Tom Sena, louco Sentido interior aí de São Paulo Certo, louco A minha cidade aí Mogi das Cruzes mostrou Cê é louco? É isso, mostro Vamos que vamos, família Se liga as quebradas, louco Tamo saindo aqui do bairro dos Pimentas Olha lá, quebradona, Monstro Aí, família Tinha participação lá do MC Modelo Não consegui gravar ele aí no vídeo pra vocês, certo? É, o Gordinho da XJ6 É, o Menor Cabrinha, certo, mano? Olha aí Menina brava anel Os caras estavam lá desenrolando, louco Só grau monstro Só grau monstro do barato E nós lá dando grau murcho, monstro Vai pra cá Vuf, vuf, tô todo louco Ah, moleque Mas nós tenta, família O que importante é estar na luta, rapaziada Não é não, rapaziada Não pode se animar, mano Um dia vai ser eu também, mano Nessa luta aí Nesse grau monstro Nesse grau bonito Na fé de Deus Se Deus quiser, mano Eu tenho fé, mano Tá ligado, família? A fé, ela move montanhas, mano Move Tinha logo os policiais rodoviários No posto de gasolina ali, família É mó buela, mano É mó buela Esse escape aqui É arrasto demais, família Esses caras grudam É poucas ideias Mas tem que evitar, né, moço Tá ligado? Cada O mano que já vem Saindo de cabeça A toa é moiado Certo, louco? Deixa eu ver quantos minutos Tá o vídeo, família Aqui não vai dar pra nós Dar uma catucada nervosa Dar aquela pilotagem não recomendada Pra vocês Que nós tá com o pessoal, certo? Nós tem que Nós veio junto Nós tem que voltar junto Certo, mano? Rapaz, me arrependi De não ter colocado a brusa, família Cê é louco? Que frio, mano Ufa Tá chegando o pedágio É isso, família Ali no pedágio Eu vou finalizar o vídeo Certo? Tamo junto Agradeço todos De coração, mano Não, mano Agradeço todos Escritos do Paral, família Tamo junto Deus abençoe a vida De cada um de vocês Me adoe, família Aê Hoje e sempre Na fé de Deus Se Deus quiser Na fé de Deus, monstro Cê é louco, louco É isso, família Mano Que da hora o evento, família Lembrando Passa lá no Instagram Tardezinha do Robozão, família Você que aí quer conhecer Mano Independente de Cilindrada, moto Bike Aê, família O bagulho é diversão E loucura total Apaixonados por moto Grau Corte Tá ligado, mano? Encosta sem indiferença Nenhuma, louco Tá ligado, família? O bagulho é sem indiferença, mano Pode encostar Que o bagulho é da hora Um pião, um monstro Vários graus, família Só loucura Cê é louco, família É um grau mais cabuloso que o outro Adenalina ao extremo, moço Adenalina ao extremo Adenalina vai a mil E o prebói até se derrete Totalzinho aqui Porque às vezes tem policia do aviar Bem aqui, mano É moiado Deligue aí, deligue aí Senão faz muito barulho, família A boca é louca Tapua Luz pulisata, cheap Trae-se, família Mô, moiado Dá uns pulisar do viário, família Passou lá do outro lado O graças a Deus Só passou Cê é louco Os caras grudaram o oito polegado É foda E aí Vamos lá. Boa tarde. Não, não precisa. Obrigado. Você é louco, rapazinha rara. Tamo junto, família. Vou finalizar o vídeo por aqui, certo? Deus abençoe todos vocês. Agradeço você que já deixou seu like, moço. Você que é inscrito no canal, você que se inscreveu. Tamo junto. Agradeço mesmo de coração. Deus abençoe todos vocês, família. Fiquem com Deus. É nóis. Até a próxima, louco. Tamo junto.